No município de João Lisboa, no Maranhão, seu Edson e Dona Maria de Freitas receberam a assistência técnica e gerencial do Senar e comemoraram o aumento da renda na produção de leite. Para a gente aqui hoje, aqui no nosso terreno aqui, foi assim a mão de Deus que chegou, era uma coisa que estava precisando, a gente trabalhar muito errado e hoje nós estamos satisfeitos com o Senar porque o Senar nos ensinou a trabalhar. E a parceria com o Senar deu tão certo que a família já está produzindo novos alimentos derivados do leite. Uma verdadeira transformação no campo que garante renda para as famílias e alimento de qualidade para todos nós. Seja bem-vindo ao nosso Agro, um programa do sistema CNA-Senar que tem mais novidades para você. Educação, formação e emprego foram os temas debatidos na segunda jornada CNA Eleições 2022. As ideias discutidas no evento farão parte de um documento que será entregue aos candidatos à presidência da República. Não é exagero se afirmar que a grande riqueza de um Estado é o contingente de recursos humanos. Preparado para que habita as suas fronteiras. Construir um ambiente assim é um desafio para a nossa democracia. Já comprou o presente do Dia das Mães? O nosso Agro vai te ajudar nessa missão. Os produtos do campo são uma excelente opção para você mostrar todo o seu amor. Você dá qualquer um outro presente, por mais valioso que seja, se você acrescenta uma flor, você leva mais energia, mais amor. É o que vem realmente do coração, né? Essas são algumas das atrações do nosso Agro, que começa agora. Educação, formação e emprego foram os temas debatidos na segunda jornada CNA Eleições 2022, realizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Com a participação de especialistas e autoridades, o evento é uma reflexão sobre assuntos fundamentais para o país. O objetivo é formular propostas que serão entregues aos candidatos à presidência da República e aos parlamentares. Na abertura do encontro, o presidente da CNA, João Martins, defendeu a geração de empregos para melhorar a qualidade de vida das famílias e alertou sobre a necessidade dos trabalhadores se capacitarem para enfrentarem um mercado cada vez mais competitivo e tecnológico. Conduzir um país ao desenvolvimento, gerando emprego e empregos especializados, exige que se estabeleçam as condições necessárias, mantendo o país atualizado nos campos tributário, administrativo e político. Bem como ter uma legislação garantidora que regule adequadamente as relações de trabalho e o funcionamento do sistema educacional e de formação profissional. Não é exagero se afirmar que a grande riqueza de um Estado é o contingente de recursos humanos preparados para que habitam suas fronteiras. Construir um ambiente assim é um desafio para a nossa democracia. O tema emprego abriu os debates entre o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, o ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o professor da USP, Carlos Portugal Gouveia. Os participantes destacaram a modernização da legislação trabalhista que foi realizada em 2017 para a geração de empregos no Brasil. Entre os principais pontos, proteção de direitos, segurança jurídica para empregados e empregadores e definição de parâmetros para as negociações coletivas. As oportunidades que a economia verde pode gerar para o Brasil também fizeram parte do evento. É muito importante, principalmente para aqueles que vão disputar as eleições, que pensem sempre que uma das coisas que mais traz desenvolvimento econômico para um país são investimentos, para fazer com que se gere emprego, se gere renda. E para isso é muito importante a segurança jurídica, que consigamos entre os poderes uma harmonia cada vez maior e que cada um dos poderes saiba dos seus limites e assim conseguiremos, com uma legislação cada vez mais detalhada e ao mesmo tempo um judiciário que cumpra o seu mistério, que é harmonizar as relações sociais, nós tenhamos um futuro melhor para o nosso país. O segundo painel abordou os desafios para melhorar a educação no Brasil. Participaram do debate a ex-secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Ilona Bex-Reis, a vice-presidente da Associação de Olho no Material Escolar, Andréia Bernabé, e a diretora de ensino do Colégio, Guilherme Dumont Vilares, em São Paulo, Ângela Reda Fonseca. Segundo as especialistas, dois pontos precisam ser revistos quando o assunto é o agronegócio em sala de aula, o material didático e a formação dos professores. O agronegócio sofre muito com a campanha que infelizmente acontece dentro das salas de aula brasileira a partir da formação docente, a partir da construção do livro didático, a partir de decisões que se tomam nas escolas, no sentido de criar uma imagem extremamente negativa do agronegócio, dos empreendedores rurais, dos investidores rurais, das práticas no campo. A gente nota isso de maneira anedótica quando folheia livros aleatoriamente dos nossos filhos na escola. Os desafios para a formação profissional encabeçaram os debates entre o diretor de inovação e conhecimento do Senar e diretor-geral da faculdade CNA, André Sanches, o superintendente de educação profissional e superior do Senai, Felipe Morgado, e o administrador de empresas e escritor Max Geringer, que participou do debate de forma virtual. Ele destacou que os jovens devem procurar uma formação técnica que também possa servir para uma futura graduação. Já André Sanches fez um balanço do cenário da educação profissional no campo e ressaltou a importância da capacitação na busca de uma vaga no mercado de trabalho. Qualificando profissionais e adequando a sua formação às demandas que no nosso caso o campo apresenta e vem apresentando cada vez mais, eu acho que esse é o caminho para a gente contribuir com o país, reduzindo os índices de desemprego e contribuir com o setor agropecuário brasileiro, oferecendo profissionais cada vez mais capazes de desempenhar suas funções. A partir do que for discutido nesses eventos, a CNA irá formular as propostas do setor produtivo para apresentar aos candidatos a presidência da República e aos parlamentares. Então são ações ligadas principalmente ao próximo governo, ao próximo presidente do país e ações que remetem também ao Congresso Nacional, ao Senado, à Câmara dos Deputados, são temas que também vão ter uma forte ligação com o Legislativo. Então a gente espera com esse documento que realmente a gente consiga construir um país melhor para o nosso setor seguindo fortalecido. A terceira jornada CNA Eleições 2022 vai ser realizada no dia 12 de maio na sede da CNA em Brasília. Os temas desse encontro serão saúde e segurança. Fica ligado no site cnabrasil.org.br e nas nossas redes sociais para mais informações. Seguimos para o município de João Lisboa, lá no Maranhão, para mostrar como a vida de uma família melhorou com o apoio do Senar. Com o aumento da renda na produção de leite, o seu Edson e a dona Maria de Freitas conseguiram formar as filhas que hoje ajudam na propriedade. Mais um caso de sucesso da assistência técnica e gerencial que acompanhamos agora. Os alimentos produzidos na fazenda São Gabriel, de 45 hectares, localizada no município de João Lisboa, no Maranhão, são um sucesso. Tudo isso graças ao uso de tecnologias dentro da propriedade, em especial na alimentação dos animais. Antes a gente não tinha alimentação para dar para o nosso gado, o nosso gado morreu de fome. E hoje é que nem a gente está vendo aí, hoje eu tenho alimentação sobrando. Essa mudança chegou para a família depois que uma das filhas do seu Edson e dona Maria de Freitas conheceu o Senar. Com a chegada da assistência técnica e gerencial, as mudanças começaram. Foi uma amiga que me apresentou, um consultor do Senar, e conversando com ele por uma conversa no WhatsApp, eu vi a motivação do projeto. E ao ver as dificuldades do meu pai em administrar o negócio, eu disse que é uma boa ideia apresentar os dois. O produtor iniciou as atividades na bovinocultura de leite ainda no ano de 1992. Nessa época, ele tirava, em média, 124 litros de leite por 52 vacas em lactação. Com a assistência técnica do Senar voltada para a alimentação animal, esse número deu um salto para 200 litros de leite com apenas 23 vacas em lactação. Essa média representa um crescimento de 2,38 litros de leite por animal dia no início do atendimento, para a média atual de 8,7 litros de leite por animal dia. Isso graças ao trabalho de alimentação dos animais, do manejo, do melhoramento genético por meio da inseminação artificial, produção de silagem e fornecimento do capim e capiaçu. O que foi feito foi ajustes técnicos nessa parte nutricional e de manejo dos animais. E esses ajustes fizeram com que a gente aumentasse, com que teve esse aumento na produção dentro da propriedade, aumentando a produção e diminuindo o número de vacas. Então, você elevou a média por animal, que é isso que a gente busca. E o mais importante, que a gente está conseguindo isso sem o uso do concentrado. É só com o uso de pasto, as vacas vão no pasto e vão no coxo com suplemento com o capiaçu. Depois de passar por essas etapas que elevaram a produção de leite na propriedade, Dona Maria de Freitas resolveu ir mais longe com o Senar e se capacitar para aumentar a renda da família. Eu faço primeiro o doce tradicional. Aí, do doce tradicional, eu faço vários sabores. Como você está vendo aqui, o amendoim, eu faço doce de coco, o maracujá e o abacaxi. E a qualidade dos produtos é conhecida em toda a região. Os derivados do leite produzidos na fazenda conquistaram os comerciantes locais. E, claro, os consumidores, que buscam o alimento nas prateleiras. O produto dele é bom porque ele é um produto natural, é feito aqui mesmo, na região. A comunidade aprova? Aprova, que ela é bem conhecida aqui. Todo mundo que chega aqui, que vê esse doce, eles já perguntam logo. É da Maria, do Edis, tal, entendeu? A gente é deles. Aí eles compram, porque ele já conhece o produto. E foi com aumento na renda familiar que seu Edson e dona Maria de Freitas conseguiram formar as filhas, que hoje ajudam no desenvolvimento do negócio. Para a gente aqui, hoje, aqui no nosso terreno, foi a mão de Deus que chegou, entendeu? Era uma coisa que eu estava precisando, a gente trabalhar muito errado. E hoje nós estamos satisfeitos com o Senar, porque o Senar nos ensinou a trabalhar. Então é um orgulho muito grande chegar numa propriedade dessa, onde uma pessoa se dedicou ao conhecimento a partir do que ensinou o Senar. E a gente vê esses frutos aflorando e ele muito satisfeito da vida. E já que estamos falando de produtos lácteos, o Prêmio CNA Brasil Artesanal, edição Queijo, encerrou as inscrições. Mas para quem já está participando, ainda é possível entregar as amostras de forma presencial. Até o dia 6 de maio, os produtos podem ser entregues na sede da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, que fica em Belo Horizonte. O Prêmio Artesanal Queijo é promovido pelo sistema CNA Senar, em parceria com a Epamig e o Sebrae. E no próximo bloco, você vai ver também, Centro de Excelência em Cana de Açúcar, do Senar, será construído em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A formação de técnicos de nível médio, aqui voltados para a cadeia específica da cana, presenciais e a partir de todo o trabalho feito, desenvolvimento de metodologia, conteúdos itinerários formativos, que muitas pessoas participam dessa construção, para construir exatamente o conteúdo que o setor vai demandar desses técnicos. Será construído em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o Centro de Excelência em Cana de Açúcar, do Senar. O anúncio foi feito durante a AgriShow, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola. O diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, está aqui para contar mais sobre essa novidade. Ô Daniel, qual é a principal função do Centro de Excelência? O projeto do Centro de Excelência é um projeto que começou há oito anos e é fruto de uma análise dos resultados das ações do Senar nos primeiros 20, 22 anos de existência. A agropecuária se modernizou, os produtores adquiriram tecnologia, os equipamentos mudaram as sementes, inclusive a parte da parte defensiva e fertilizante. E o Senar, fazendo uma avaliação, viu que precisava formar profissionais de uma forma mais integral. Ou seja, além de fazer os cursos operacionais, que nós sempre fizemos e continua sendo importante, um milhão de pessoas são capacitadas pelas nossas ações de curta duração, o setor fez necessário ter profissionais capacitados com mais profundidade. Então, nós criamos o modelo dos Centros de Excelência, que são escolas voltadas ao ensino técnico presencial, principalmente, para cadeias específicas. Então, no projeto original eram 10 cadeias, e no meio disso nós tivemos vários problemas, pandemia, crises. Então, hoje nós estamos lançando aqui o nosso quinto centro. Então, nós já estamos em operação fruticultura em Juazeiro, pecuária de corte em Campo Grande, estamos terminando Tangará da Serra, integração, lavoura, pecuária e floresta, e Varginha Café, e lançamos aqui a cadeia da cana. E a ideia desses centros, como os que já estão funcionando, são centros não só locais, são centros que vão servir ao país como um todo. Agora, Daniel, qual é a metodologia e os cursos que serão oferecidos no Centro de Excelência em Cana de Açúcar? A formação de técnicos de nível médio, aqui, voltados para a cadeia específica da cana, presenciais, e a partir de todo o trabalho feito e desenvolvimento de metodologia, conteúdos, itinerários formativos, que muitas pessoas participam dessa construção, empresários, trabalhadores, empresas, técnicos, para construir exatamente o conteúdo que o setor vai demandar desses técnicos. E a partir daí, nós iniciamos as aulas e dentro da construção dessas aulas, todo o material de cana que é usado no país como um todo é gerado daqui. Sejam aulas, sejam vídeos, sejam materiais didáticos, por isso é um centro de excelência dessa cadeia específica. Obrigado, Daniel. Os centros de excelência são um caminho para você se profissionalizar no agro. E o Senar oferece outros meios, como os cursos à distância, que são gratuitos. Acesse ead.senar.org.br e participe das aulas que ensinam sobre produção orgânica e sustentável, agricultura de baixa emissão de carbono no cerrado e mais de 100 temas ligados à agropecuária. Já na coleção Senar, você pode acessar e baixar cartilhas sobre agroindústrias, apicultura e outros 130 temas. As cartilhas também podem ser vistas pelo aplicativo Estante Virtual da coleção Senar. E chegou a hora do resumo da semana com o Francisco Jordão. Conta pra gente as principais notícias, Francisco. Olá, Márcio. Olá, você que nos assiste. O sistema CNA Senar e a Embrapa lançaram um programa nacional para capacitar técnicos de campo. Na abertura do evento, o presidente da Confederação, João Martins, falou sobre a importância dos temas para o futuro do país. Conduzir um país ao desenvolvimento, gerando emprego e empregos especializados, exige que se estabeleçam as condições necessárias, mantendo o país atualizado nos campos tributário, administrativo e político. Bem como ter uma legislação garantidora que regule adequadamente as relações de trabalho e o funcionamento do sistema educacional e de formação profissional. No primeiro painel, os debatedores trataram das questões trabalhistas e da geração de empregos. Depois, as especialistas abordaram a educação e seus reflexos no meio rural. E, por último, os profissionais apontaram os desafios e a importância da formação profissional. E o sistema CNA, Senar e a Embrapa lançaram um programa nacional para capacitar técnicos de campo. A assinatura do acordo ocorreu durante a solenidade que comemorou os 49 anos da Embrapa e contou com a participação do presidente da CNA, João Martins, do diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, e do presidente da Instituição de Pesquisa, Celso Moretti, entre outras autoridades. A CNA também esteve presente na sessão especial do Senado em homenagem ao aniversário da Embrapa. A CNA participou de debates e discussões sobre as tecnologias que aumentam a fertilidade do solo e beneficiam os produtores rurais. Em uma audiência pública no Senado Federal, a Confederação defendeu o uso de insumos minerais para fortalecer o solo. E o sistema CNA-Senar também promoveu uma live sobre os bioinsumos na manutenção da fertilidade do solo. Mas não foi só isso. Veja o que mais o sistema CNA-Senar fez nesta semana para os produtores. O presidente da CNA, João Martins, se reuniu com os presidentes e vice-presidentes das comissões nacionais da entidade e falou da expectativa em relação ao trabalho dos colegiados. A CNA promoveu uma capacitação sobre a exportação de pescados dentro do projeto Agro-BR, que é uma parceria com a PECS Brasil. Já a Comissão Nacional de Cana-de-Açúcar discutiu as pautas prioritárias do setor produtivo para o ano. E a CNA esteve em uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores do Senado para tratar dos desafios da produção de fertilizantes no Brasil. A Comissão Nacional do Café também se reuniu para debater as ações para 2022 e o panorama do mercado cafeiro. Em um ofício enviado à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a CNA solicitou uma série de medidas para os suinocultores independentes. Já em uma live, a Confederação, o INCRA e a Sudam trataram do uso da plataforma de governança territorial. A Comissão Nacional de Política Agrícola também se reuniu com as federações estaduais para debater as propostas do setor para o Plano Agrícola e Pecuário 2022-2023. E o presidente da CNA e a presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento discutiram uma série de ações para fortalecer o crédito rural. A CNA e integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária estiveram reunidos com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para debater os projetos prioritários do setor. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Falta só uma semana para o Dia das Mães. E você já comprou o presente? Com certeza, você vai escolher um produto ou alimento que vem do agro brasileiro. E para te ajudar nessa escolha, preparamos uma reportagem com algumas opções para você presentear essa pessoa tão especial. Uma cesta repleta de agro. Pão artesanal, geleia de frutas, queijo da Serra da Canastra, bem mineirinho. E o chocolate artesanal, produzido em São Paulo pelas mãos da Priscila, com as amêndoas do cacau cultivado pelo produtor João Evangelista, no assentamento Tuerê, no Pará. O mix de produtos é a ideia da Chocolate Maker para presentear as mães. A cesta é toda pensada para utilizar produtos de pequenos produtores que fazem muito bem o seu trabalho com todos os produtos naturais e feitos sempre de forma bem artesanal. Então, tudo que tiver de chocolate vai ser feito com o nosso chocolate e também produtos bem diferentes. Vai ser uma cesta para a mãe ficar emocionada. Vai ser uma cesta inesquecível. Na floricultura do Moacir, em Brasília, as flores cultivadas por produtores em vários cantos do país já chegaram. E agora vão virar arranjos especiais para as mães. O movimento do Dia das Mães é alguma coisa perto da... é muito bom. É muito bom, a grande realidade é essa. Não tem floricultura que não gosta. O mercado de flor fica hiperaquecido. Na realidade, costuma exceder a capacidade da gente de atender. Com certeza, o Dia das Mães de 2022 vai ter gostinho de abraço, família reunida e presente. E olha que boa parte dos produtos que aquecem as vendas aqui na cidade vem do campo, como as flores. A advogada Nathalie, cliente do Moacir há mais de 18 anos, faz questão de valorizar a dedicação dos produtores no campo. E já escolheu o presente para a mãe dela, que é colecionadora de orquídeas. As plantas, as bebidas, os chocolates, são todos produtos que compõem toda uma produção nacional, que fazem com que haja um incremento da nossa balança, tornando-a mais favorável. E trazendo para o Dia das Mães, que é o que nos toca aqui, torna possível que nós possamos, de fato, mostrar a produção e trazer todos os elementos que possam garantir beleza, aconchego e, além de tudo, fomentar a nossa produção nacional. As flores mais procuradas, com certeza, são as rosas e as orquídeas. Mas, para aquele filho que quer surpreender, uma opção são as flores tropicais, como, por exemplo, o bastão do imperador. Essa plantação está em pleno Cerrado Brasileiro, na região de Brasília. E olha, Francisco, o produtor Francisco, ele garante que, quando a gente presenteia a mãe com uma flor dessa, é muito mais que um presente, né? Ah, com certeza. Ali você dá um... Qualquer um outro presente, por mais valioso que seja, se você acrescenta uma flor, você leva mais energia, mais amor. É o que vem realmente do coração, né? No Rancho Paraná, temos mais de 90 variedades de flores tropicais, como a alpínia, rostrata, a jade e a antúrio, cultivadas em sistema de agroecológico, que integra folhagem e frutas. E até pete cacau tem aqui. Com criatividade, tudo vira belos arranjos de decoração, comercializados na Central de Flores de Brasília e também pela internet. Com a união da família, nós resolvemos fazer a parte da venda virtual. Então foi criado até mesmo um Instagram, aonde começou a divulgar os produtos e já fazendo um arranjo pronto para levar. Com o apoio da assistência técnica e gerencial e dos cursos do Senar, a produção cresceu, envolvendo toda a família e mais 10 funcionários, que se dividem entre a plantação, a colheita, a higienização, preparo dos arranjos e venda. E a matriarca, dona Praxeda, aos 76 anos, já poderia ter se aposentado. Mas lá vem ela, toda feliz, com a sua cesta de flores frescas, colhidas pelas mãos calejadas de amor, para preparar mais uma encomenda para o Dia das Mães. Eu acho que é alegria, carinho e muita felicidade para quem ganha uma flor. Eu acho que todo mundo gosta de flores, né? E a gente cuida com carinho, começa na plantação, até na colheita, tudo bem selecionado. Aí a gente manda tudo, flores de primeira, para a cidade. Ah, eu falo obrigado, Deus, porque tanta coisa linda, né? Eu agradeço a Deus todos os dias. E para a próxima semana, o nosso agro vai ser especial e mostrar a transformação na vida dos produtores rurais atendidos pelo programa Agro Nordeste, desenvolvido no Semiárido Brasileiro. Não deixe de conferir. Lembrando que todos os serviços e ações que você acompanha aqui, no nosso agro, só são gratuitas e possíveis com a sua contribuição, produtor. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Tchau, tchau! 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 Obrigado.